Oração da Manhã do dia 13 de maio Queridos irmãos, queridas irmãs, bem-vindos ao canal Orações de Cura. Reunimos-nos aqui nesta manhã abençoada para elevar nossas orações a Deus, buscando sua graça e sua proteção para esta nova semana que se inicia. Senhor, nós te agradecemos por tua infinita misericórdia que nos sustenta cada novo dia. Que tua luz ilumine nossos caminhos e acabe com as trevas do mal que tentam nos atormentar. Afastai de nós, ó Pai Celestial, toda influência maligna, todo mal agouro e toda inveja que possam perturbar a paz de nossos corações. Concedei-nos, ó Senhor, a saúde e a força necessárias para enfrentarmos com fé e determinação os desafios que se apresentarem ao longo desta semana. Que teu Espírito Santo nos guie e nos fortaleça para que possamos resistir às tentações do inimigo e permanecer firmes em teus ensinamentos. rogamos, ó Deus, que afastes de nós toda doença, toda enfermidade e todo sofrimento. Que tua mão protetora esteja sobre nós e sobre nossas famílias, nos preservando de todo mal e perigo. Que tua bondade e paz inunde nossos lares, trazendo-nos a tranquilidade e a segurança de estarmos sobre tua guarda. Senhor, concedei-nos a sabedoria necessária para tomarmos as decisões certas, para que possamos glorificar teu nome em tudo o que fizermos. Que tua vontade seja feita em nossas vidas e que possamos ser instrumentos de tua obra neste mundo. Nós te pedimos, ó Pai amado, que abençoe esta nova semana que se inicia. Que tua presença esteja conosco em cada passo que dermos e que teu amor nos envolva e nos fortaleça a cada momento. Que esta oração, ó Senhor, seja o alicerce da nossa jornada nesta semana e que tua graça e tua misericórdia nos acompanhe em todos os nossos caminhos. Glória a ti, ó Pai eterno. Que teu nome seja louvado agora e sempre. Amém. Se você foi tocado pela presença de Deus nesta oração, se sentiu o calor do seu amor envolvendo o seu coração. Convido você, meu irmão, a se inscrever em nosso canal. Aqui encontrará mais orações como esta para nutrir sua alma e fortalecer a sua fé. Venha fazer parte do nosso grupo de inscritos que dão e recebem amor e esperança. Basta se inscrever para receber nossas orações todos os dias. Uma ótima semana a todos. Música Música Legenda Adriana Zanotto